Outro tópico de dia aqui me arranha de parte de estudiante em uma publicação recentemente da Miribadje, e que seguramente capta minha atenção, é um tema que vários maiores apontaram a Miribadje, que nos roubem e nos mocham, e a dança para o uso de internet ou celular e certo peligro com essa quinta-feira. Tem vários estudos que mostram que, em certo país, o uso de essaquia, ou seja, mal uso, mas uso demasiado, e guardo exponi o tema que não está apto para a edad, que está peligroso, que tem uma maneira de depresão, suicídio, automutilização, que tem uma que tem uma maneira de depresão, que tem um lugar de nossa região também, e o tema do Japão, que o governo, de outro país, decidir limitar a acesso de essaquia para muitos anos, e algo para nos considerar também, como o Brasil, por exemplo, para nos roubem aqui na Aruba também. Tem um lugar que tem um lugar de idade que tem um uso de método aqui, se está de telefone, de internet, laptop, iPad, com o que eu chamo e não tem um uso controlar ou vigilar, tem uma preocupação aqui, e tem um efeito aqui também para a educação. Aqui tem um tópico que, seguramente, me faz pergunta como membro do parlamento, na Gê, nosso ministro de Educação, qualmente é que é tão importante, já que nós temos que ter um tipo de ensinamento também digitalizado, mas tem um problema pro e tem um problema contra, para que, se não tem um controle de uso, é edad para ter muita informação que pode disponer de Gê.